Nishinotoy Sendo sincera, você é uma péssima jogadora Desculpe, o que você disse? Você é surda, por acaso? Eu acabei de dizer que você é uma péssima jogadora Eu não sei se você é uma apostadora muito boa, mas como ser humano, você é o pior que eu já conheci Você é uma pessoa de... Eu não sei se você é uma pessoa de...